Como viver em alta performance, esse é o vídeo de hoje Eu sei que você aí já pesquisou sobre esse assunto, como produzir mais Eu ando muito cansado, não consigo ficar o tempo inteiro em alta performance E por isso os meus resultados, os meus relacionamentos, os meus negócios Eles são prejudicados, eu entendo você, eu já passei por isso E agora eu vou explicar como eu resolvi isso na minha vida Bom, antes de começar o conteúdo de hoje, mete o dedo nesse like Se inscreva no canal, ative o sininho que toda vez que sair uma nova aula, um novo vídeo Você vai ficar sabendo em primeira mão Fechado? Então bora pro vídeo Ó, vamos lá, como viver em alta performance Eu vou contar um pouco da minha história Quando você começa a empreender, a focar até no marketing digital Se tornar um gestor de tráfego, você começa a trabalhar, trabalhar, trabalhar Tudo se resume a trabalho, a fazer mais dinheiro E aí você até no começo, tá se empolgando Você vê o dinheiro entrando, alguns resultados E você começa a trabalhar, 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 trabalhar E chega uma hora que você fica desgastado, você fica cansado, já acorda cansado Vive aí com ansiedade Você muda, você começa a ficar pra baixo, você fica murchando E aí você começa a perceber que você já não rendia mais como antes E muitos dão desculpa de que a idade chegou Ou estou cansado desse nicho, estou cansado de fazer a mesma coisa Então essa baixa performance acaba atrapalhando toda a sua vida E vamos lá, anote aí 10 estratégias pra você viver em alta performance E eu sei que são coisas básicas Mas são fundamentais E eu estudei muito sobre esse assunto Pra vir aqui compartilhar com você Primeira coisa e a mais básica É atividade física Diariamente, Thiago, isso é fácil Eu tô ligado Mas muitos não fazem E eu era essa pessoa E outra Muita gente pega o pior horário do dia Pra fazer atividade física Pra mim a melhor atividade física é academia Então sim, você pode jogar futebol Você pode fazer outros exercícios Mas a academia Levantar peso mesmo Criar força Ele desestressa Você fica mais relaxado Você tira a sua mente um pouco do trabalho Desliga do mundo externo E foca em ter um Não só um corpo melhor Um shape melhor Mas você tem saúde Você tem mais disposição Thiago, eu falto a academia com frequência Bom, talvez isso a maioria faz Coloca a academia no pior horário Vou fazer 5 horas da manhã Você tem grande chance de desistir Por quê? Porque você vai faltar Vai chegar Tem dias que vai ser muito frio Você não vai conseguir acordar E tal Ou muito tarde da noite Enfim Torne a atividade Se você puder Uma prioridade no melhor período do seu dia Eu, por exemplo Percebi Que às 10 horas da manhã É o meu treino perfeito Não tem desculpa Eu podia faltar Não vou perder a hora E eu consigo então Trabalhar um pouco mais tarde Até as 7 horas da noite Até 8 horas da noite Eu preferia sim Então se você coloca Atividade física no pior horário E já é difícil De sair de casa Para ir para a academia Fica ainda mais complicado E eu sei A coisa mais importante É Olha só Não desistir Então seja um médio consistente Isso é interessante Então muita gente começa Academia Com aquela intensidade Paga já há 3 meses Mas depois no quarto mês Para de ir E isso é um problema Você entrou na academia Você começou a fazer exercício físico Você não pode parar Faça sol Faça chuva Inclusive um treino ruim É melhor do que não ter treinado Então mesmo se está triste Está cansado Puxe menos peso Você não vai se quebrar Aquele dia Mas você mantém A consistência E a disciplina É fundamental Para viver em alta performance Não apenas viver motivado Então escolha Um melhor horário Caso você tenha esse controle Tá bom E coloque isso Como prioridade Porque sem exercício físico Eu acho muito difícil Você viver em alta performance E outra Dica extra aqui Tem que ser algo Mais fácil E perto da sua casa Possível do trabalho Tá bom Isso é fundamental Então tem que ser fácil Você ir para a academia Faça o sair Facilite o máximo Todo o processo De sair até a academia E também De entrar na academia Até sair Porque isso te ajuda A não Desistir Fechado? Lembre-se A disciplina Que vai te levar Para o próximo nível Segundo Nutrição Eu sei Muitos aqui sabem Que a alimentação É importante Mas muitos Nunca foram Num nutricionista Gente É fundamental Não só Para comer Bem Ou para Emagrecer Todos precisam De um nutricionista Por quê? Porque você vai comer Aquilo que o seu corpo Precisa Os nutrientes Que o seu corpo Precisa Para viver Em alta performance Então tem gente Que acha que a comida É só para encher a pança Para ficar Estufado E muitas vezes Você come demais Uma grande feijoada Meio dia Você não consegue Performar bem À tarde Então segunda Sexta No seu horário Produtivo Você tem que comer A quantidade certa E os alimentos Certos Para trabalhar Bem durante Todo o dia Agora Se você come Alguns alimentos Que pesa muito Come demais Muito carboidrato Eu não sou especialista Em alimentação Mas eu tenho Um acompanhamento De uma nutricionista Que me ajuda Nessa parte De alimentação Isso mudou Radicalmente A minha vida Nutrição Não é só sobre Alimentar bem Ou emagrecer Não É sobre você Viver bem Saudável Com saúde E os alimentos Certos Para te manter Focado E em alta Performance Então hoje mesmo Procure um nutricionista Terceiro Saúde E exames Você tem que Valorizar a sua saúde E fazer Checkups Com frequência Se você vai ao médico Apenas quando Está doente Isso é um grande Problema Porque a doença Já está lá Já ficou forte A parada É mais difícil Tratar Ficar doente Custa muito caro Custa o seu tempo Custa tempo Na empresa Tempo com seus filhos Tempo de descanso Então como você pode Evitar Ou né A doença Não tem como Nós temos o controle 100% De que não Ficaremos doente Ou algo neste sentido Porém Nós temos aí A opção De evitar Muitas coisas Então o que você deve fazer Eu por exemplo Todos os anos Faço checkup Hoje até estou fazendo Duas vezes por ano Por quê? Porque eu quero ver Como é que estão Os nutrientes do meu corpo Como é que Está toda a parte Enfim Tudo que eu preciso Eu vou lá Pego E vou no médico Para fazer esse checkup Porque muitas vezes Está com falta De algum nutriente No seu corpo E isso está baixando A sua performance Anos atrás Eu fui lá Fiz um checkup E eu descobri Que eu tinha pedra Na vesícula O médico falou Você tem que operar E tal Aquela coisa toda E eu fui lá E operei Resolvi E voltei para o trabalho Voltei Até tinha uma viagem Marcada E isso tudo aconteceu Rápido Sem sofrimento E ao mesmo tempo Tinha um amigo Que ele não fazia checkup E aí o que aconteceu? Ele teve pedra na vesícula Só que o caso dele Foi horrível Por quê? Porque a pedra Começou a inchar Não a pedra Mas a vesícula Porque começou a doer Ele rolava no chão De tanta dor E aí foi para a emergência Foi uma confusão Ele passou um período horrível Por causa de não ter feito um checkup Então guarde isso Checkup É você manter a sua saúde em dia Ver se está tudo 100% E caso encontre alguma coisa Que não está 100% Você já resolve o quanto antes Fundamental Tá bom? Inclusive muitas doenças Poderiam ser evitadas Se a pessoa fizesse checkup Regularmente Tá bom? Então a partir de hoje Todos os anos Ou a cada seis meses Faça um checkup É rápido Simples E você pode evitar Aí Gastar tempo Em hospitais O nosso quarto É Suplementação Isso é fundamental Uma nutricionista E um nutrólogo O que é um nutrólogo? Um nutrólogo é uma pessoa responsável Por entender aí Já é um médico É responsável Para ver os nutrientes Então a nutrição cuida mais da alimentação No seu plano alimentar E um nutrólogo De suplementação De como você pode Ah, pô Eu vi que Eu tenho pouco ferro no meu corpo Como é que eu posso aumentar isso? Pô, eu vi que Minha terça está muito baixa Eu tenho que aumentar Então um nutrólogo Vai avaliar os seus exames Então sabe aquele exame que você faz? Um nutrólogo vai avaliar isso E vai recomendar Alguns suplementos Para ajudar no seu dia a dia Inclusive aqui Antes de gravar esse vídeo Eu tomei aqui Duas cápsulas Para me manter focado Com energia Nesse vídeo Então tem vários suplementos Para você tomar depois do almoço Antes de dormir Um ômega 3 Por exemplo Então você consegue pensar Tudo isso na internet Eles fazem esse manipulado Você toma e mantém você Com a energia lá em cima Tá bom? Então muitas vezes A sua falta de energia Não é culpa sua Ou sentimental Falta nutrientes No seu corpo Então procure ajuda médica Um especialista Para te ajudar Nisso aí Então eu tenho hoje Uma nutricionista E uma nutróloga Que me orienta E fala Toma esse suplemento Isso, isso, aquilo Para você manter aí Tudo 100% Até evitar a doença Evitar ficar doente Aumentar a imunidade Porque isso é tudo falta de nutrientes Muitas vezes no nosso corpo Então procure um nutrólogo Porque isso faz muita Mas muita, muita diferença Tá bom? Isso é fundamental O quinto é sono Tem que dormir bem Né? Isso é o básico Eu sei Mas quando você não dorme bem E quando eu digo dormir bem Eu, para mim Eu tenho que dormir no mínimo Oito horas Por noite E falar por dia É por dia O dia inteiro Uma noite Enfim Oito horas Eu evito Sei que é difícil Não ligar a televisão Um quarto De você não ficar no celular À noite Deixar o seu quarto Extremamente escuro Sem até o negócio Bota uma fita Não sei se é uma fita tape Não é fita tape É uma Esqueci o nome da fita Aquela pretinha Como é que é uma fita isolante Na TV Cá você tem? Sabe? Para não ter nenhuma luz E vai para cá Dormir bem É fundamental Para viver em alta performance Tá bom? Então isso é uma coisa Que eu faço Com frequência E às vezes Eu perco sono Porque nossa mente Não para Nossa mente Fica viajando Nossa mente Fica pensando no trabalho Nos boletos Você não consegue dormir Quando você não consegue dormir Procure ajudar Ajuda médica Tá bom? E também Eu tenho duas coisas Que eu faço Que me ajudam muito A dormir O primeiro é meditar Antes de dormir Tem um aplicativo Chamado Headspace Que ajuda na meditação Você ficar Um, dois minutos Tendo uma meditação Guiada Então isso limpa Bastante a sua mente Para você dormir Tranquilo O segundo É ter um momento De oração De você falar Com Deus Para quem aqui É cristão Acredita Então tem um momento Seu Um devocional Pode ser a noite Pode ser de manhã Mas isso ajuda A você limpar a sua mente E ir para a cama Tranquilamente Tá bom? Então tem horário Não só para acordar Mas também para dormir 11 horas da noite Eu tenho que estar na cama Para dormir Isso é fundamental Quem não dorme bem Não produz Não usa todo O seu potencial E energia No seu trabalho E isso atrapalha Quando eu falo de produtividade E performance Não é só Para trabalhar mais Mas é para viver melhor Com seus filhos Com a sua casa Nas suas empresas Com seus amigos Então tem muita gente Que sai do trabalho E só fica nos jogados No sofá em casa Não tem energia Nem para comer uma pizza Com os amigos Então a energia É fundamental Para relacionamentos Para viver bem E feliz O sexto é Organização Gente Organização Gera ROI Retorno E o que é organização? Eu confesso para vocês Que eu não sou uma pessoa Muito organizada Mas O básico Que eu faço Já funciona muito bem O primeiro É ter uma agenda Eu uso o Google O calendário Para controlar Os horários certinho E está lá O horário da academia O horário de reunião O horário disso Coloco tudo certinho E eu já olho No outro dia Tanto aqui no relógio Quanto no meu smartphone O que eu tenho que fazer amanhã? Então não é fazer Muitas tarefas Mas as coisas Mais importantes Então cuidado Para você não se manter Apenas ocupado 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 E não produz nada Sabe? Ou você poderia fazer Todo aquele trabalho De oito horas Em duas Três horas Teve um dia Perto do Natal Eu cheguei para a minha equipe Para fazer o seguinte Galera Amanhã é Natal Nós íamos trabalhar Até seis horas da tarde Mas Quem Conseguir Terminar Até Ao meio dia Já está liberado Para você ir para casa E tinha uns Dez funcionários Na época Lá na agência Você acredita que Só eu fiquei? Todo mundo Pegou um dia Não Caraca Eu vou trabalhar Eu quero ir embora Mais cedo E o que isso nos ensina? Que muitas vezes Nós ficamos ali Querendo cumprir horário Ou ficar na empresa Isso é desnecessário Muitas vezes Você ganha muito mais Quando você Trabalha Intensamente Duas, três horas E vai descansar Talvez à tarde Ou chega no trabalho Um pouco mais tarde Então não é sobre Estar ocupado É sobre O que eu produzi Hoje E a organização É o básico É ter um checklist Que eu vou fazer amanhã E uma agenda E nessa agenda Você não coloca Só reuniões E trabalho Mas principalmente Os seus momentos De descanso Principalmente Momentos Toda quinta-feira à noite É o dia da família Para eu sair com a minha esposa Com os meus filhos Toda tal hora É o meu devocional Minha meditação Tempo de estudo Então você tem que lotar A sua agenda Para ficar Uma vida organizada Porque quem não tem agenda Vive pulando na agenda Dos outros Então ele inclui você Eu incluo você Incluo você Então muita gente Fala para mim Tiago Eu quero você aqui Nessa reunião Eu não posso Eu tenho compromisso aqui Então se você não tem agenda Você não é organizado E você vive na agenda Dos outros Pulando de agenda Em agenda Se organize O sétimo É descanso Férias É bizarro A quantidade de empresários Que falam com orgulho Faz tempo Que eu não tiro Férias Está perdendo dinheiro Férias da ROE Quem descansa Volta com muito mais energia Muito mais motivado E tem mais resultados Geralmente eu pego Pequenas férias A cada dois meses Nossa Porque você é milionário Porque você é ricão Não Eu pego Um momento de Um final de semana Eu vou aqui Numa cidade próxima Eu pego Pega minha esposa Pega um hotel legal E eu descanso Isso é fundamental E quando eu volto Eu volto com mais energia Com mais gás Por que isso é importante? Porque você tem que desligar Sua mente de vez em quando E outra As minhas melhores ideias De negócios Estratégias Eu tenho em momentos de férias Em momentos em que eu não estou Pensando no trabalho Às vezes você pensa que Ficar aqui o dia inteiro Vai surgir as melhores ideias Não Muitas vezes você vai ser lá No meio da praia Pensando Você olha alguém Vendendo picolé Caraca Eu poderia fazer tal Tal coisa Do nada Por isso que inclusive Os banhos de empreendedores São mais demorados Porque ficam pensando 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 Então gente É loucura isso Mas férias Dá muito dinheiro Te ajuda a manter Em alta performance Então não espere assim Vou pegar férias Só no final do ano Procure tirar mini férias Talvez a cada dois meses Três meses Aproveite a vida E isso vai fazer você Ter mais resultados E viver em alta performance O oitavo é relacionamento Galera Você precisa ter uma vida social Você precisa estar bem Com a sua esposa Bem com os amigos Você tem que ter momentos Com a sua família Isso é fundamental É você descarregar Todo o peso Do trabalho Das suas costas Agora Quem não tem Um relacionamento saudável Com a sua esposa Não vai produzir bem Quem não tem Relacionamento saudável Amizades Aquela coisa pra rir Pra brincar Aquela parada toda Também não tem onde Descarregar Então você acaba Acumulando Mágoas Uma tristeza Um negócio Uma decepção E aí fica tudo Pesando e você Não consegue produzir Ou viver em alta performance Então a minha recomendação É Cuide da sua família Cuide da sua casa Cuide dos seus amigos Tenha saia Vai pegar um sol Nessa coxa branca Sai de casa Tenha vida social Porque isso Ajuda muito você A evoluir Em todas as áreas Tem muita gente Que vive trabalhando Só que as melhores ideias Vão vir no bate-papo De bar com amigos Sabe No futebol Trocando experiência Então você aprende muito Faz networking Isso é fundamental Então quem vive Em guerra Dentro de casa Nunca vai ter paz Fora de casa Então vai viver Guerra no trabalho Então eu primeiro Gerencio a minha casa Meus relacionamentos Para então ter sucesso E viver em alta performance O nono é Saber delegar Gente Muitas vezes Você fica um dia inteiro Fazendo faxina Na sua casa Achando que está Economizando dinheiro Mas está gastando Muita e muita Muita energia Talvez com 100 reais 120 reais Você paga Um faxineiro Um faxineiro Que vai lá Limpa tudo Deixa organizado Isso valeu muito mais Do que 100 reais Então olha só Foque naquilo que você é bom Foque naquilo que você gera resultado Procure delegar Aquilo que te toma Muita energia Tiago O que toma energia É lavar o carro Nossa Tem que lavar uma vez por semana Meu Deus É complicado Mas Eu não vou gastar 50 reais Para lavar o carro Está perdendo energia Em coisa errada Então olha só Paga 50 reais Para lavar o carro Pouco mais Pouco menos Não sei E aí Pegue essas duas Três horas Ou você pode trabalhar Ou descansar Ou ler um livro E você vai ganhar No longo prazo Muito mais Que 50 reais Muito mais Que esse pequeno investimento Então A pergunta é O que mais rouba A sua energia No dia a dia E Como eu delego isso Delegar não é Só ter funcionários CLT Não Delegar é todo mundo aqui Você pode delegar Muitas coisas Na sua vida Então Tem gente que Vou fazer uma mudança O cara faz a mudança Sozinho Pega um carro emprestado Gasta três dias Quer metade dos móveis O prejuízo foi gigante Contrata uma empresa De mudança Que ela vai lá Deixa tudo bonitinho Bota no caminhão E pronto Fica tudo melhor E por último Parte espiritual Cuide da sua espiritualidade Porque isso é fundamental Não importa a sua fé Em quem você acredita Mas Desenvolva a sua fé O que eu mais vejo São pessoas que trabalham 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 Estão na correria do dia a dia Mas Sente um vazio Por dentro É muito louco Pensar que uma pessoa Tem muito dinheiro É rico de verdade E vive triste A gente sabe que dinheiro Não é tudo E a parte espiritual É você conversar com Deus É você entender mais Sobre a vida É você Se conectar De maneira diferente Então eu Sou muito apegado Em Deus Eu vou na igreja Com frequência Meu mentor é Jesus Cristo Aprendo demais E isso Me mantém firme E feliz Num propósito Muito maior Então tome cuidado Para que os negócios O seu trabalho Não roube todo o seu tempo Eu não tenho tempo De ir na igreja Não tenho tempo De levar minha família E tal Isso é um grande problema E vai atrapalhar O seu crescimento profissional Atrapalhar A sua performance Então Resumo Da ópera Você precisa ter Equilíbrio Para ter sucesso Muita gente Pensa o contrário Não Você tem que trabalhar Feito maluco Você tem que trabalhar bem Não é feito maluco não Tem gente que trabalha Dez horas por dia E não produz nada Tem gente que trabalha Duas, três horas E trabalha mais Que aquela pessoa Então não é sobre Trabalhar mais É sobre trabalhar melhor É sobre você ser inteligente Encontrar ferramentas Que podem economizar O seu tempo Isso é produtividade Produtividade é Pô Todo mundo leva Cinco horas Para fazer a mesma coisa Você conseguiu Encontrar meios Para fazer aquilo Em menos tempo Então Entenda De uma vez Por todas Uma frase aqui Do Carito Paz Diz Nem tudo que cresce É saudável Mas tudo que é saudável Cresce Como assim Tiago Você pode crescer financeiramente Mas sua família Estar quebrada Isso não é saudável Você tem muito dinheiro Mas não tem saúde De viver triste Você não tem sucesso Ou seja Você cresceu Mas não de maneira saudável Agora Todo mundo que é saudável Cresce naturalmente Se eu tenho um relacionamento Bom com a minha família Se eu tenho um relacionamento Bom no trabalho Dedico bem Meus estudos Amigos Se tudo está saudável Naturalmente Você Vai Crescer E viver Em alta Performance Se curtiu esse vídeo Mete o dedo Nesse like Se inscreva no canal Ative o sininho E eu te vejo No próximo vídeo Com muito mais Energia Tamo junto Bora pra cima E nunca se esqueça O que ganha jogo Não é talento É comprometimento Fui